Bom, estamos aqui no Centro Educacional de Rolim de Moura, eu estou ao lado aqui do professor Nelson Neves, ele é professor de tecnologia, braile e também soroban, e ele vai trazer mais informações a respeito da Feira da Pechincha, que vai acontecer agora no final de semana. Convidar os nossos telespectadores da Record SIC TV, e você, a equipe do Rolim Notícia, nosso cameraman, convidar a todos para participar da Feira da Pechincha do Centro Educacional de Rolim de Moura, que ocorre o Edu todos os anos, mais ou menos na mesma data. Essa Feira da Pechincha já é uma tradição, onde nós fazemos essa feira, e com esse dinheiro arrecadado dessa feira, desse bazar de pechincha, é que nós convertemos no presente dos nossos alunos aqui do Centro Educacional. Então, a gente tem por tradição, todo ano, dar um presentinho para os nossos alunos, que frequentam o ano todo, que vêm para a escola, vão para o ensino regular, depois vêm para cá, ou vice-versa. E a escola os agraceia todo ano com um presente. Um presentinho, assim, dentro das condições da instituição, mas é feito com muita honra, muito prazer, muita satisfação, muito orgulho que a gente dê esse presentinho. E graças a esse bazar de pechincha, essa Feira da Pechincha, é que nós conseguimos os ônus e os proventos o suficiente para adquirir esses presentinhos para os nossos alunos. Então, eu quero convidar toda a nossa população para estar presente dia 3, agora sábado, que vem já, a partir das 8 horas até as 16 horas aqui no Centro Educacional, nos nossos diversos setores aqui, que vai estar acontecendo esse bazar da pechincha, de mercadorias disponíveis, desde roupas, eletrodomésticos, calçados, móveis. De que forma é que vocês conseguem esses produtos? É uma arrecadação? Esses produtos, Edu, veja lá, nós arrecadamos durante o ano todo. A gente vem arrecadando, inclusive, nós estamos com essa arrecadação aberta. Você que tem o produto para doar, aquela roupa que você não usa mais, aquele vestido que a senhora não usa mais, aquele móvel que você não usa, aquele eletrodoméstico que está aí na sua casa, só ocupando espaços, aquele calçado que você não utiliza mais, enfim, qualquer coisa que você pensar em doar para nós, com certeza será muito bem-vindo e depois, posteriormente, será colocado à disposição para aquisição de outros clientes no nosso bazar da pechincha. E o que é legal de tudo isso, Edu, olha só, essa contribuição que a gente dá para o meio ambiente. Então, veja, você ir lá... Se desfazer. Se desfazer, não. Você vai estar repassando esse produto para que outras pessoas estarem utilizando. Algumas vezes, eu tenho uma TV que essa eu não uso mais, o que eu vou fazer? Traz aqui, a gente vai... E outras pessoas vão estar utilizando, sem precisar inserir produtos eletrônicos novos no nosso sistema de meio ambiente, sem estar descartando aquela roupa no meio ambiente, porque algumas vezes ela pode ser aproveitada, dá para ser usada por outras pessoas. Não é verdade? E aquele imóvel, eu não quero mais. Algumas vezes dá para usar aquele imóvel ainda, um pequeno reparo, ele vai ficar bom. Então, para que descartar? O centro educacional está de portas abertas para receber os seus donativos. Ele pode estar passando esse valor via Pix. A escola passa a chave Pix. Ele pode estar fazendo transferência via conta bancária. Ele pode estar... Ah, não, mas eu quero passar no cartão de crédito. Pode ver que a escola tem a máquina de cartão de crédito. E a gente recebe doações também pela máquina de cartão de crédito. Então, isso vai ser muito bom. Então, da forma que a pessoa resolver doar, Dudu, nós estamos preparados de portas abertas para receber essas doações. Beleza, então, obrigado, professor Nelson. Só para finalizar, faz o convite novamente, fala o horário, o endereço e a data que vai acontecer a Feira da Pechincha. Então, vamos lá. Dia 3 agora, não se esqueçam, dia 3, sábado que vem, aqui nas dependências da instituição do Centro Educacional de Rorim de Moura, cito a rua Tocantins, 5884, aqui próximo à igreja, a igreja Cresce Menino Jesus, e a igreja aqui também Brasil para Cris, que é bem conhecida, de fronte, das 8 às 16 horas. Então, todos estão convidados, convidadas para comparecer a mais esse grande evento da nossa instituição e que, com certeza, a sua participação fará toda a diferença na vida das nossas crianças, na vida dos nossos alunos, nesse Natal que a gente viveu esse período de pandemia. Então, depois da pandemia, esse Natal vai acontecer, com certeza a gente espera, que da melhor maneira possível na vida de cada um deles. E aí, com muito prazer, vai ser com muita satisfação que a gente deseja agraciar cada um dos nossos alunos com um presentinho, mas isso com a sua contribuição que vai trazer o seu donativo para você que vai vir comprar dia 3, sábado agora, das 8 às 16 horas, Centro Educacional de Rolim de Moura. Qualquer dúvida, o nosso telefone é o 3442-1457-3442-1473. Beleza, está certo. Então, muito obrigado, professor Nelson, professor Nelson Neves, professor aqui do Centro Educacional de Rolim de Moura, trazendo informações a respeito da Feira da Pestincha. Próximo sábado, aqui mesmo no SER, acontece a Feira da Pestincha a partir das 8 horas da manhã. Com imagens de John Fugioca e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.